Então galerinha, hoje, essa semana aliás, completa 20 anos do Penta, vocês estão ligados o que é isso? Olha como é que passou rápido, olha como é que passou rápido isso, que loucura né? Parece ontem, parece que foi ontem, 20 anos do Penta, que não é aquele troféu que está aqui atrás não. Esse eu ganhei por causa do Penta, mas não é ele, Copa do Mundo, que brabo né? 20 anos já se passaram, muito louco. Olha lá o emoji da Copa do Mundo, brabo, riquezada, riquezada está sempre aí com a gente, brabo, estamos ficando todo mundo velhinho, riquezada, estamos ficando velhinho. Mas eu queria repercutir com vocês aqui um vídeo bacana e vamos lá, vou pedir para o Habitão colocar aí e a gente vai repercutir junto a isso. Olha que loucura, 20 anos, 20 anos do Penta. Não éramos favoritos para a Copa, e aí vem o primeiro jogo contra a Turquia. Jogo duro, difícil. Olha esse cruzamento do Rivaldo, como é que eu vou buscar essa bola? Ali eu vi que o meu joelho estava bom. Foi um salto... Nossa Senhora! Muito top esse primeiro gol, me deu muita segurança para o resto do torneio. Eu já estava bem fisicamente, mas... Mas faltava confiança, né? E esse jogo me deu muita confiança. O Luizão andou bem demais no pênalti, carregando o cara até entrar na área e confundiu a arbitragem. O Rivaldo também, usou um pouquinho da malandragem, upou a mão no rosto. E esse chute do Robertinho, meu Deus! Pega! Bum! Meu Deus, o que chutava esse menino! Olha! Coisa mais linda esse chute! Olha! A galera fala muito do Rivaldo e de mim, né? Que jogamos muito a Copa e tal. Mas, meu... O Ronaldinho, o que jogou essa Copa? Cara, o que ele corria? O que ele jogava? Ah, não, nem lembrava que tinha sido ele que bateu esse pênalti aí. O Ronaldinho jogou muito essa Copa. Jogou muito, muito. Olha o Cafurinha. Olha o Cafu. Só acreditar que ele vai ganhar, ele vai chegar no fundo e vai cruzar. O centralmente tem que estar ali. Os zagueiros não acreditaram. Nossa! Nossa! Que def... Cara, que jogada, mano! Como é que essa bola não entra? Não lembrava dessa jogada. Essa jogada aí foi muito perigosa. Perigosa. Os caras segurando. Como é que ficou travada a perna ali atrás. E foi uma tentativa de dar uma caneta, né? Que não deu muito certo. Mas depois sobrou pra direitinha e tive que empurrar. O golaço do Edmilson, cara. Como é que ele busca a bola? Olha isso. Que coisa mais linda. Esse é outro que jogou demais, cara. Jogou muito também. Como ele saía bem com a bola, né? E voltava ali na posição de zagueiro. E entrava na posição de cabeça de área também. Fazia muito bem essas duas funções. Rivaldinho. Rivaldo é demais, né? Presença. Forte. Chute. Jogador inteligente, sabe? Era eu ali? Dá pra voltar ali um pouquinho, Robitão? Só pra ver esse último lance contra a Costa Rica. Eu perdi um monte de gol nessa copa, hein? Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Passou muito. Esse é o gol do Júnior. Que jogo é de titular esse jogo? Não deu pra dar. Acho que era eu mesmo. E essa chapada aí? Aí eu não. Mas busquei lá o... Nossa senhora! Se ele acerta... Aí chegou lá. Só o controle dele. P.I. Já controle orientado virando já pra perna boa. P.I. E ali já era. Olha o laço do Rivaldo. O Rock também. O Rock jogou muito também. Olha que esse cara tirou essa bola de mim. Essa chapada não foi fácil não, viu? Era difícil. Ela vem quicando ali. Em velocidade. O mais fácil ali é jogar a bola lá na arquibancada. O zagueirão foi na gingada. Olha o Lúcio. Único erro do Lúcio na Copa, eu acho. Outro que jogou, mas loucura. Como esses caras jogaram. Essa jogada é demais. Olha o Gaúcho. Como é que ele provoca a marcação e ficou... Encarou dois. Só escolheu. Direito ou esquerdo. Escolheu o Rivaldo. O Rivaldo é uma chapada. A coisa mais linda. E esse gol? Ele foi bater direto? Ou foi cruzar? É um golaço. É um golaço. E não dá pra ver... Se ele pegou meio que sem querer, sabe? Quando quer fazer uma coisa e sai outra. Ele já deu entrevista falando alguma coisa desse gol? Vocês sabem? Na moral, o Ronaldinho bota a bola onde ele quer. Onde ele quer. Não é questão disso. Mas nesse lance... Se ele quisesse pôr ali, ele ia pôr e pronto. Não esquece. Pô, como é que ele batia na bola? O cara vem em cima de mim. Me dá um monte de porrada. O Cafu passou sozinha. Esse biquinho. Meu Deus. O goleiro não espera. Um passo e um toque. Um passo e um toque. Na condução de bola. Nossa. Segurou ali bem. Podia marcar um pênalti ali. Isso aí. Bom, finalzinha. Gaúcho voltando. Que ele foi suspenso no jogo da Turquia. Olha a bola que ele me dá. E eu perco a passada. E vou dar com a perna errada. Olha lá. Eu errei o passo e caiu na minha esquerda. Nossa senhora. Tem uma jogada agora. Eu acho que é essa daí. Olha a defesa. No susto. O rival tentando tirar de direita. Isso aí o Felipão me falava sempre, cara. De perder a bola. Ao invés de porra. Ficar ali reclamando. Levanta. Dá o pique. Para recuperar o mais rápido possível. São cinco segundos. Se não conseguir, esquece. Recua todo mundo e volta lá para fazer a marcação no bloco baixo. Isso daí é coisa do Felipão. Que ficou na minha cabeça a copa inteira para fazer isso aí. E o rebote também. O rebote ele brigava comigo. Que ele não queria que eu fosse no rebote durante os treinos. E ele cansou de parar treino para proibir de ir no rebote. Querendo evitar a lesão. Que algum choque assim. E por ironia do destino. O instinto do centroavante de ir no rebote falou mais alto lá. Esse é um golaço. Esse é um controle perfeito e a chapada melhor ainda. Esse é um golaço. Denilson bagunçando agora. Toma. Cara, o que o Denilson estava rápido nessa copa também. Era uma loucura. Não, aí explodiu. Esquece. Aí amigo. Só fui dormir três dias depois. Vai chateado o Oliver Kahn. O Vamp está me carregando ali. Velho Vamp. Não aparece não. Velho Vamp me carregando. E na volta. Velho Vamp. Vamos voltar a tela aqui. Velho Vamp. Na volta. Falou. Fomos visitar o presidente. Que era Fernando Henrique. Cardoso. E aí a gente. A visita lá no. Palácio do Planalto. Vamp falou que ia dar. Uma cambalhota. Na rampa do palácio. E não conseguiu frear. Deu umas cinco cambalhotas. Velho Vamp engraçado demais. Curtiram rapaziada. Vocês gostam da reserva. Jamelado. Daquele jeito. Não. Ninguém dormiu na viagem. Imagina. O Japão. Até chegar no Brasil. São 24 horas voando. Ninguém dormiu. Só tomando. 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 Aquela comemoração. Velho Vamp foi lá. Para dar uma cambalhota. Era o plano. Não conseguiu parar. Deu mais cinco. Pagode no avião. Teve tudo. Teve tudo. Tchau. Éperito. Éperito. Tchau. Obrigado.